A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia apresenta os números referentes a apreensões de armas de fogo registradas nas rodovias federais de todo o Estado. O novo modelo de policiamento baseado em inteligência policial orientada por tecnologias, aliado ao aumento de efetivo, planejamento estratégico descentralizado e forte gestão de equipes foi fundamental para a consolidação dos resultados apresentados. Em 2019, nos seis primeiros meses, foram 25 armas de fogo apreendidas. Em 2020, nos últimos 180 dias, foram 85 armas retiradas das ruas, uma a cada 72 horas. Tipos de arma de fogo e quantidade. Carabinas, 3. Fuzil, 4. Pistola, 12. Revólver, 28. Espingarda, 38. Na maior parte das ocorrências foram registrados crimes de porte ilegal de arma de fogo, situação na qual uma pessoa sem autorização legal para estar com uma arma é flagrada, transportando-a em veículo, bagagem ou ainda trazendo-a junto ao corpo.